Fala, amantes do futebol! Sejam todos bem-vindos à retrospectiva 2021 do Ligado na Várzea. O Ligado na Várzea O Ligado na Várzea E relembra os momentos mais marcantes que separamos para vocês. Novidades, hoje com o Maranjo, o Homer trazendo o troféu do grande campeonato. O Vasco do Copa independência do atual campeão, o time do Águia Real. O que não faltou foi muita bola na rede e emoção. Veldon partiu na bola, bateu, gol! Agora é sua, Veldon partiu, Veldon bateu, Bolaço! A infiltração, o Eduardo passou, cortou bonito, olha o Bolaço de videogame! Bolaço! Colizou o árbitro, vai Juninho na bola, a bola sobrou, bateu, Bolaço! Rasteiro por ali, olha só a defesa, sobrou para a neguinha para fazer o gol! Gol! A bola foi viajando para dentro, deu o camiseta no Novo sozinho! A aposta fez o toque para Petrinho Santana, sobrou para a Robson para fazer o chute para Petrinho de novo. É gol de videogame para fazer o golaço! É a superina imóvel. Tá Fabinho na bola, quem sabe o bom, Fabinho! Ah, vai ter sido o Rafael, vai tentar o chute, vai tentar o troco! Bolaço! Se o poste é o normal, ele pode poder virar, para pensar, mas o deve! Mas abre no rebote! Olha o toque, sobrou bonito, entra de primeira! Gol! O jeito que tá, infiltração do Gerson para o calcão, sendo gol Gerson, bateu! Escorreu o gol por ali, o goleiro espalhou, no rebote, Alessio! E lá, e lá, venha sendo o Joy, limpou o goleiro Joy, ele o golaço pintando! Vem tentando, vem no campo de ataque, sobrou para Rato, lindo lance, Rato, triblou, Fernanda, olha o golaço, olha a pintura! Gol! Cidade, olha o time da Iagoera, vai tentar o sacamento do golaço pintado! O time do tudo nosso solteu para Marcelinho, brinca, não conseguiu, combina a bola no chute, golaço! Muitas histórias foram contadas, e é claro, registradas por nossas lentes! Uma paixão que vai às alturas, seja ele aonde estiver, seja no talento baiano, ou na superação, de quem sabe e consegue dar a volta por cima, seja na frieza, ou trazendo alegrias, muitas vezes relembrando o próprio irmão com a bola nos pés, ou proporcionando alegria para a comunidade e para o avô, defendendo como um paredão, ou voando alto como uma águia, mostrando os valores que não deixou de existir dos sonhos, fazendo o que mais um capítulo seja escrito, se tornando um super-herói debaixo das traves, como um beijo apaixonado, trouxe alegria e reconhecimento, provar que se tornar um profissional não faz esquecer as origens, fazer com que o talento seja muitas vezes aplaudido de pé, onde vestir a armadura e fazer história, ser reconhecido por pessoas ao seu redor, fazer com que a história que foi escrita jamais perca o foco, ou quem sabe, seja no quintal de casa ou mundo afora, onde a superação mostra que todos somos capazes, que a batalha faça parcerias e que a experiência se torne uma eterna oportunidade, que a rivalidade se transforme em harmonia, transbordando alegria sem se importar com a vaidade. Este é o Futebol Raiz, fazendo parte de histórias, e o nosso muito obrigado vai a você, que nos ajuda a fazer parte deste e de cada capítulo do nosso futebol tão amado, o futebol varzeano. Música 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 Legenda Adriana Zanotto